Alguns jogos simplesmente sumiram do mapa, a gente adoraria vê-los de volta, mas a empresa parece não ligar tanto, ou se liga, está desenvolvendo ele em total sigilo, que os caras nem sequer anunciam que está sendo feito o bagulho. Pois é, existem jogos que a gente adoraria ver voltar aí, eu não estou falando daqueles jogos bem antigos, e na verdade são jogos até recentes, de 2010 pra frente, que entretanto eles acabaram sumindo do mapa, e a gente adoraria ver uma sequência, ou um terceiro jogo, que seja. A gente não vai falar de jogos como, por exemplo, Parasite Eve, né, que é um jogo abandonado, esquecido, mas que, pô, lá de quando você nem tinha barba, quando muitos aqui não tinham nem nascido, né. Então eu vou falar de jogos um pouco mais recentes, que deram uma sumida, e que poderiam voltar, e é plausível que muitos deles até voltem, alguns tem até rumores rolando aí. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu quero falar da nossa caixa de Elder Ring tematizada, uma caixa que vem diversos itens dentro por um único valor, A gente tem a blusa da Malenia, com essa estampa da Malenia, né, ela é voltada pra Malenia, esse tema, e essa blusa tá com uma estampa muito bonita. Tem um porta-coisas ali de madeira, com um desenhozinho de Elder Ring, onde você pode guardar suas coisinhas. Vem chaveiros ali, baseado também, nos talismãs que tem dentro do próprio jogo. E existem duas edições, né, edições mais básicas, que vem tudo isso, e também um bustozinho da Malenia, assim como veio da Artorias na última coleção, que você pode ter. E a versão um pouco mais premium, que vem esta maravilha aí, nessa action figure inteira da Malenia, muito bonita também, tá. Acesse o primeiro link na descrição pra você garantir a sua, principalmente a premium, ela é mais limitada, então vai acabar mais rápido. É o primeiro link que tá aí. E lembrando a vocês também, se você quiser participar pra ganhar um Play 5, por 70 centavinhos, é o primeiro link que tá aí na descrição também. Vai lá, e vamos nessa. Vamos começar falando aqui dos jogos Arkham do Batman, né, a franquia Arkham do Batman como um todo, que sem sombra de dúvidas, pra mim pelo menos, é a melhor franquia de jogos de super-herói já feita. Até assim, você tem jogos de super-herói muito bons, como eu já falei do Homem-Aranha, por exemplo, mas o combate desses jogos veio inspirado do Arkham, que eu não tenho pra onde fugir, eles conseguiram adaptar um combate de super-herói pra ficar super divertido, e ainda conseguir fazer as piruetas que os super-heróis precisam fazer. E no Batman Arkham é fenomenal, tanto a navegação, tanto a gameplay, as histórias são muito boas. Eu sei que o jogo do Liga da Justiça se passa no mesmo universo do Arkham ali, é como se fosse uma continuação, mas eu tô falando do Batman Arkham, Batman Arkham, aquilo ali é o Fortnite, mano, aquilo ali não é Batman. Eu queria muito com o próprio Batman, inclusive, voltando com esse combate clássico, as habilidades do Batman, a exploração ali de mundo aberto, é fenomenal. Até o que não é mundo aberto, que é o Arkham Zylon, é bom demais também. São jogos excelentes e que eu queria muito voltar, e faz um tempinho que saiu o último aí. O jogo que eu comentei aqui, falando num vídeo sobre jogos por turnos, foi o South Park, né? E realmente até comentei depois ali na outra rede, falando, cara, verdade, cara, quanto tempo que não tem um anúncio e quase ninguém cogita muito, será que vamos ter e tal, ele não aparece em lista de rumores nem nada. E é um baita de um jogo muito legal, cara. É um jogo que se passa, né, óbvio, sobre South Park, e o design do jogo é muito bom, porque ele é muito igual dos desenhos, é um combate muito legal, é uma temática muito legal, a história e a zoeira é sempre muito bacana. Talvez, eu até penso, né, pelo fato que o jogo não sai, porque hoje a galera tá muito reclamona. Talvez a galera ficar bolada com esse jogo, eu não sei, né? Talvez pode ser por isso que aí o Ubisoft ficou com medo. Mas também o Ubisoft faz besteira ao invés de focar em franquias legais, né? Então, vai saber. Mas é um jogo que, cara, tá sumido aí já desde 2017, são seis anos e não há nem sequer cogitando aí se tem alguma coisa ou não sobre esse jogo, e eu adoraria ver ele. Um outro jogo que parece que não tem muitas previsões aí de quando vai lançar é o Alien Isolation. O Alien Isolation é um jogo de terror do Alien, que pra mim é o título mais bem sucedido de jogos aí do Alien, cara. É muito legal, é muito bem aclamado, é muito bem feito, é um jogo que o próprio Alien ali tem uma inteligência artificial muito bem bolada. Entretanto, né, desde 2014 que a gente não tem nada sobre esse jogo, se vai ter uma sequência, se não vai ter. Tem jogo de Alien sendo feito, né? Acho que já saiu uns aí nesse meio tempo. Tem um que é de estratégia, eu acho que vai lançar. Mas o jogo em si aí, o Isolation, simplesmente não, né? Sumiu. E é um jogo com uma atmosfera de terror muito boa, né? Você tá sempre sendo perseguido ali pelo Alien, tendo que se esconder. E ele te surpreende de diversas formas ali, o jogador. É maravilhoso. E tá esquecido total. Bioshock, né? Bioshock ali é uma franquia de jogos muito bem aclamada. Suas histórias ali utópicas são muito interessantes, né? Tanto os primeiros Bioshock quanto Infinity foi muito bem. E daqui da lista, por enquanto, esse aqui é um dos únicos que tá sendo feito. Tá ali sendo feito bem em background, mas não há informações sobre ele. Ele já faz uma pá de tempo que saiu, foi lá em 2013, 10 anos já sem Bioshock aí. Mas, pelo menos, né? A princípio, tá em desenvolvimento e tá andando, né? Vamos ver quando isso vai ser mostrado alguma coisa. Mas tá totalmente sumido e esquecido ali do mapa, cara. Nós temos outra franquia de jogos muito legal, né? Que é a série ali, Middleworth, que se passa do universo Senhor dos Anéis, né? Que tem o Shadow of Morda e o Shadow of War. São dois jogos bem interessantes. O War sai um pouquinho de polêmica de microtransação, mas, em geral, são dois jogos muito bons, né? Muito divertido. Ele mexe com um pouco de Assassin's Creed com o combate ali do próprio Batman e um sistema bem legal de orcs ali, onde você perde pra um orc e ele sobe ali no nível ou quando você derrota um orc, ele pode ser ali substituído e tal. Você tem, tipo, um sistema de ranqueamento de orcs que é muito divertido. É um jogo muito gostoso de explorar, de debravar ali, de derrotar os próprios orcs. Ficou muito bem feitinho, muito bem amarradinho. Mas, também, é um jogo muito tempo aí que não é falado nada, não se sabe se vai ter mais uma sequência, se vai ter mais um jogo da franquia. E que é fenomenal. Mega divertido. Um jogo aqui um pouco mais esquecidinho, mas que, cara, também, não menos importante, é Gravity Rush. Gravity Rush 1 e 2 são jogos muito legais, embora sejam bem de nicho, né? Entretanto, é um jogo que você controla a gravidade e você combate utilizando a gravidade, você resolve puzzles e passa de áreas usando a própria gravidade, e ela funciona muito bem. Você usa ela pra navegar no mundo aberto e é muito gostosinho de navegar no mundo aberto usando ela. É tipo o Batman e Homem-Aranha, sabe? Que você gosta de ficar andando pelo mapa. Gravity Rush também tem isso por causa da gravidade. Muito bacana. O desenvolvedor falou que quer fazer o terceiro, mas não tem planos, não tem nada anunciado aí. E o 2 já saiu em 2012, cara. Eu fui até ver a data que eu estreiei, que pra mim ele era um pouco mais recente ainda. Mas já faz bastante tempinho aí também que ele tá esquecidinho. E por último nós temos um título de hack and slash que é maravilhoso, que é o Dante's Inferno. A gente não tem tido mais tanto hack and slash clássico assim. A era mudou um pouco, talvez, de jogos, mas Devil May Cry fez bastante sucesso e eu adoraria ver uma sequência, seja, sei lá, até um remake, de Dante's Inferno com gráficos atuais ali, parecido o Devil May Cry. Ia ser bonito de se ver, né, cara? Dante's Inferno é um jogo que a gente vai pro próprio inferno atrás de Beatrice, que é a mulher nossa lá. E a gente vai enfrentar diversos capirotos na sessão da tarde. É um jogo muito bom, muito divertido. E sim, a empresa que fez o jogo foi fechada pela EA, mas a EA ainda detém o título, né? E ela pode muito bem fazer um jogo. Ela, inclusive, renovou o nome da marca recentemente. Então, assim, tá ali ainda. Tá... pode acontecer, sabe? Mas ficou bem esquecidinho, né? Saiu um título só. E nunca mais falaram de Dante's Inferno. E eu acho que ele seria um jogo muito bem aí recebido. E a EA tem feito jogos single player bom até ultimamente, né? Embora ali com alguns problemas do Jedi foi muito legal. Então, assim, o Jedi foi muito legal. Dead Space Remake saiu bem feitinho também. Então, dá pra fazer um título bacaninha aí com o próprio Dante's Inferno, né? Adoraria ver. Seria maravilhoso. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Deixa aqui nos comentários, como eu falei, dos jogos aí que você gostaria de ver, né? Que estão sumidos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.